Versão Brasileira Ponto Quebra Tudo Chapecó, Santa Catarina É dica do Otó, DJ do site LocoSom Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijas Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijas É bom, deixa amado e safada Vai lá, um, as, dois, um, as Põe o chão de cabelo É tá com a raba Ponto Quebra Tudo Chapecó, Santa Catarina Amplificadores, sal digital E Triton alto-falantes Meu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Roda aqui no meu barraco pra gente fazer a dor Perdão Brasileira E aí, J. Cadu, tocando só as papas Do janeiro, com rola banhoso Pedindo caminha, safada, safada Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijas É bom, deixa amado e safada E aí, concorrência Passou mal Passou mal, o Zabu já está a caminho E aí, deixa louca de beijas É bom, deixa amado e safada Ponto Quebra Tudo De treinado, um, as, dois, um, as Põe o chão de cabelo É tá com a raba